olá youtube anos tudo bem com vocês é só hoje o vídeo é um vídeo pra gente descontrair e eu filme uma cavalgada tem um tempo atrás só que como tinha outros vídeos na frente eu acabei deixando para postar ela um pouco mais para frente mas já tem um tempinho e eu acho muito bacana e importante está postando assim esse tipo de evento esse tipo de interação aqui porque é legal que você entenda que seu cavalo precisa desse tempo de descanso de lazer você com ele ele com outros cavalos você com outras pessoas isso é muito bom isso descansa um pouco a cabeça né a gente distrai um pouco daquela rotina de treino de trabalho é como a gente a gente trabalha a semana inteira para fim de semana a gente chegar e fazer uma coisa que a gente gosta descansar com cavalo não é diferente isso acaba aproximando mais o seu cavalo de outros animais e seu cavalo gosta então vocês vão acompanhar o que um dia de uma cavalgada nossa bem pertinho a gente não foi muito longe mas foi super gostoso é uma coisa para você deixar na sua memória uma recordação muito boa momentos especiais e vocês vão ver também que aqui a gente não tem só cavalo de raça na nossa cavalgada existem vários tipos de cavalos aquele mais bonito aquele mais mais velhinho aquele mais pangarezinho aquele que tem raça aquele que não tem raça e eu acho que não é isso que vale que vale o que vale é você ter esses momentos de alegria de união de socialização com outras pessoas com seu cavalo enfim é isso que importa no final então acompanha aí uma cavalgada aqui do aras ea erp eu te convido a participar quando você quando você quiser quando você se você tiver por aqui na região você que mora aqui perto você pode estar alugando um cavalo se você tiver um cavalo é só aparecer aqui e entrar em contato com o aras pelo 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 instagram arroba ea erp oficial ok ou pode me encontrar lá também arroba rafaela joveliano que vou eu tô sempre postando coisas a respeito do aras assim você consegue encontrar o aras através do meu instagram também ok espero que vocês gostem e é isso tubanos até a próxima alguma novidade nenhuma tá trabalhando muito e você é difícil filmado aqui de cima e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.